Olha, essa é a residência, um bloco de residências que está abandonado, fica aqui atrás do SAMU, em frente ao SAMU, perdão, aqui passa a linha do trem. E esse local, segundo os moradores, estaria funcionando como um ponto de venda, de uso, de consumo de drogas. As pessoas aqui ficam preocupadas. Nós viemos aqui, fizemos uma reportagem com os moradores que, amedrontados, não quiseram se identificar, mas denunciaram o problema. Nós comunicamos à polícia, e eles fizeram uma entrada lá. Parece que não encontraram ninguém aí, né? Tá aí, né? Ei, policial, vocês entraram aí, não acharam nada aí, não? Não, negativo, é uma dependência abandonada aí. Quem fica aí é andarilho à noite, que repousa aí, nas madrugadas. Não tem encontrado nenhum objeto, caixinha, alguma coisa, algum indício de droga, não? Não, não, negativo, não tem nada, não. Ok, tá aí, obrigado, né? A polícia veio fazer a verificação. A gente vai entrar também, mostrar, local muito sujo, gente, olha. Inclusive, tem fezes humanas aqui, o cheiro é terrível. É um prédio que podia estar sendo aproveitado de uma outra maneira. Olha aqui, caixotes, seriam móveis antigos, tudo destruído. E um cheiro terrível, um mau cheiro muito grande aqui. Aqui tem uma latinha, o nosso cinegrafista Luiz vai mostrar ali. Olha só, essa lata aqui, olha. Isso aqui, tem uma fumacinha aqui, uma cinza aqui em cima. Pode ser que é para o consumo da droga, né? A gente não sabe como é que eles fazem esse consumo, mas tudo indica. Olha lá, tem um furinho aqui, uma latinha de uma marca de bebida. Tem um furinho, e aqui deve ter sido aquecido, deve aquecer alguma droga. Mas eles fazem o consumo. Aqui tem garrafa de bebida, uma garrafinha de vodka. E é disso que a população tem medo. Tem muito papel queimado aqui. Isso que acaba amedrontando as pessoas. Olha lá, outra lata queimada. Com certeza aqui, há sim o consumo de drogas. Pelo menos, é o que a gente pode observar por esses indícios aí. Ficam aí, entram, usam drogas, toda coisa aí. E a gente fica olhando. Na minha casa mesmo, já arrombaram quatro vezes. A senhora já mora aqui há muito tempo, né? 70 anos. Agora perdeu até o medo, a coragem de sair à porta, quer dizer. A coragem, porque aqui, todo dia que eu quisesse me matar, é aqui. Mas quando dá 5 horas da tarde, eu vou deitar, porque eu tenho medo. A movimentação aí deles é grande. Aí a gente fica a mercer desse pessoal. Tem gente que entra para comprar, para fumar. Então, está desocupada há muito tempo. E a gente aqui, todo mundo já está com medo, né? Já teve, inclusive, alguns roubos aqui na rua. E a gente fica preocupado, né? De noite cedo, eles chegam às 5 horas da tarde, ficam aí até tarde. Então, a gente fica com medo até de sentar na porta. Com medo deles poderem atacar ou assaltar a gente, né? Então, a gente fica com medo.